Ah, eu vou matar porque é um pateta, como MC você é um ótimo poeta Mas agora cê sabe que cê tá panguando, faz poesia no busão, minha poesia eu faço rimando Você é um vacilão, guine que é a minha base na improvisação Se você não tem, fica aí quietinho, você solta tudo inveja de abrir Que inveja o que? Escroto, você não sabe o ditado, fala no cu do invejoso Por isso tá vendo o que eu vou falar, quem fala que tem inveja é o que mais quer te invejar Falou isso, falo que o invejoso deixa exoma pra si mesmo É engraçado, você não tem minha careta, mas o dedo tá apontado Ai, tá apontado, é sem caô, até queria te responder, mas não entendi nada que cê falou E por isso que eu sou sagaz, cê quer rimar no nove? Faz um favor, melhora mais Mano, sei, qual que é o motivo, principalmente o freestyle, qual que é a minha raiz? Se você não entendeu nada do que eu falei, daqui três minutos eu te extremo, mais três disso Barulho pra batalha! Não, na moral, vamos fazer esse rolê sincero, que o Val tem que ficar muito feliz Barulho pra batalha! É isso mesmo, quem finalizou foi o NK, quem acha que ele foi melhor, faz barulho Diferentemente, quem acha que o Dream merece o primeiro round pra barulho, bate palmas! É isso né, Dream 1x0, tudo que vai volta Bota a mão pra cima geral, bota a mão pra cima geral, 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 geral Vocês aí também, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Bora, vai puxar Amassa, amassa Mata aí, caralho! Mata aí, caralho! Cerando, caralho! Cerando, caralho! Com, bom, bom, bom lá! Sempre que eu abra a boca é certo que vai sair hit O meu mente nem te fala, é de caneta Bic Escrevendo minha história, sem uma parafão Caneta com a tinta preta pra escrever o seu final Pra escrever o seu final, eu tô tipo paranormal Esse cara chama que vai vencer, vai se fudecer, é fatal Olha o que eu tô fazendo, seu ignorante A caneta que eu escrevo, minha letra é com seu sangue Por isso você não é cabra da peste Você tentou, feita logo o Inchester Você é a assombração, demorou então pode pá Eu te mando pro caixão, porque lá que é seu lugar Vai se fuder, eu sou Icky de Fênix Joga pra lá que eu vou remasquer Eu quero ver, Esproto Já te matei, hoje é Tio Lala de novo Tio Lala de novo, o que? Ontem você perdeu pra mim, mas por isso não brinca Você é Fênix, vai voltar a ser cinza Não importa qual acordo, seu freestyle Você não tá nem vendo, eu corriba logo em trás Quem acha que ele cá foi superior, faz barulho Tamo junto, triproxima fase Se eu não me engano até agora Se eu não me engano até agora